Quatro categorias participam do campeonato, sub-11, sub-13, 15 e sub-17. No ano passado várias equipes participaram, não só no futebol como outras categorias a gente está levando a fase final agora. E a gente espera que todos aqueles participantes que tem equipes de sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, façam a inscrição até o dia 14 aqui no Rochão, logo em seguida a gente vai dar início a essas atividades. Quinze times devem se inscrever este ano. Devido a Barretos ter várias escolinhas de futebol, então a gente dá oportunidade para essas pessoas participar e representar Barretos na fase sub-regional. Classificando a fase sub-regional que envolve cidades aqui, Bebedouro, Guaíra, Colina, Jaborandi, outras cidades, Terra Roxa, aí classificando vai para a fase final, onde não está decidido ainda no estado, onde vai ser realizado. O secretário diz que Barretos ainda não disputou uma final no campeonato estadual, mas afirma ser uma grande oportunidade para os jovens garotos mostrarem seu talento em campo. Em Barretos já tem meninos hoje, já no Palmeiras, temos hoje no São Paulo com experiência, no Santos já também. Então Barretos sempre tem um cenário muito grande, garotos tendo oportunidade hoje em equipes grandes. vocês tem um cenário muito grande, com os jovens, e homenazes agregadas por cada vez mais, é полез, e FM, риз Sozial, 的話 развитão para o outro acontece. Obrigado.